Então vamos lá meus amores, você pode fazer essa receita no forno ou na panela, cê junta tudo ali naquele travessão e leva ao forno ou faz do jeitinho que a Lu vai fazer aqui que também fica muito bom. Aqui ó, vou colocar uma colher de sopa de óleo de soja Vasconcelos, vou colocar um gomo de linguiça calabresa, tá? Barulhinho de sucesso, gente, olha só. Aqui a gente coloca três dentinhos de alho, a gosto, viu? Ah, Lu, não gosto, gosto de um, gosto de dois. Eu gosto de falar assim, gomo de linguiça, porque aí cês não ficam eh presos, né? No peso. Então, nem um minuto, né? A gente vai colocar aqui, ó, uma cenoura ralada. Primeiro a gente vai sentir o cheirinho, ver se tá tudo bom. Eu vou colocar aqui, ó, duas xícaras de chá de arroz Vasconcelos, tá? Ó. Quem aí lava o arroz? Já comenta aí. Você lava o arroz pra fazer? Não lava o arroz? Hum? Eu depende, depende. Tem dia que eu lavo, tem dia que eu não lavo. Aí, na receita que os meninos vão passar pra vocês, tem cebola, eh, uma cebola, mas eu vou usar cebola em pó, então eu vou usar duas duas colherzinhas de chá, tá? Cebola em pó. Cês conhecem esse tempero? Um sachê de molho de tomate. E arroz, gente, é aquela coisa que não é muita novidade, né? Para cada uma xícara de arroz, duas de água. Se você seguir essa regrinha, cê sempre vai fazer direitinho qualquer tipo de arroz, tá? Principalmente arroz Vasconcelos, que é super soltinho. É um arroz maravilhoso. Vou colocar aqui, gente, ó, quatro de água. Aí cê fala, Lu, mas... Ui! Mas você colocou molhos, não interfere? Não, por que que não interfere? Porque é um arroz que eu não quero ele muito solto, eu quero ele mais cremoso. Se você quiser ele mais soltinho, aí você pode colocar três xícaras de chá de água e e aí você vai esperar quando ele secar, você vê se você quer ele um pouquinho mais al dente ou um pouquinho mais cremoso. Sal. Se vocês já compraram o nosso porta-temperos, gente, não usa fazer assim, com o tempero direto aqui, por causa do vapor, senão o vapor vai mofar o todo o tempero que você tem aqui, tá? Então, cê pega uma colherzinha assim, ó, essa aqui é a minha de chá, vou usar duas. Aqui, ó, a gente vai mexer. Vamos deixar secar, tá? Essa água aqui, eu vou tampar ele meia panela assim, ó. Porque se não, gente, se você tampa assim, o que que acontece? Quem sabe? Comenta aí. Dá um minutinho pra você comentar e eu já vou pedir meu like. Ó, deixa like, tá? No final do vídeo que a gente vai contar o que que acontece quando a gente tampa aqui, aí eu quero ver nos comentários também. Só que eu preciso lembrar, hein? Cês não esquece, cês não esquece de me lembrar não. Deixa assim, já volto pra gente finalizar essa receita. Meus amores, ó, olha aqui, ficou aqui cozinhando aproximadamente uns quinze minutinhos em fogo médio, tá? Ó, já tá bem sequinho, mas o arroz ainda está duro, né? Dá pra ver aqui, olha, pela consistência, né? Pela aparência dele. Então, a gente vai vir aqui, ó, pôr mais uma xícara de água. Isso, agora o fogo baixinho. Vamos mexer. Tá lindo, não tá? Ó, aí a gente vem aqui, ó, com duzentos gramas de creme de leite. Ui, que bagunça. Nossa, o cheiro é bom demais. Que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho presunto. Aproximadamente umas cem, cento e cinquenta gramas, mas aí, olha, é a gosto, tá? Agora a gente vai colocar mussarela, mesma quantidade também, de cem e cinquenta a duzentos gramas. Gente, é uma panelada aqui, hein? Ó. Agora eu vou deixar no fogo bem baixinho e vai secar. Ou tem a opção de fazer o quê? De jogar aqui por cima mais um pouquinho de queijo e levar pra gratinar no forno, tá? Tem essas duas opções. Como eu quero uma coisa rápida, né? Que eu tô muito cansada, como diz o título aí, arroz pra quem tá cansado, vou finalizar aqui mesmo na panela. Então, ó, vou aumentar aqui um pouquinho. aqui cê vai levantando ele, ó, pra ele não grudar, tá? Quem já fez arroz assim e grudou? Ficou queimado e por cima ainda ficou cru. Também já aconteceu comigo. Isso aí se você bobear acontece mesmo. Ó, agora enquanto seca aqui, deixa eu perguntar pra você, cê deixou meu like aí? Deixou? Então faz aí, ó, senta o dedo no like aí como se fosse um bolo de aniversário bem gostosinho, cê tira o glacê, sabe? E ainda esconde debaixo da mesa pra ninguém ver, tá? Bota like aí pra gente e essa colherzinha assim que eu falei pra vocês é pra quê? É pra não suptar, como dizem meus iluminados do Facebook e sujar todo o fogão, que ele levanta, transborda e suja todo o fogão. Então, é pra isso, aí cê coloca aqui. Olha aqui, meus amores, cinco minutinhos depois, aí eu fiquei levantando aqui, ó, e mexendo de baixo pra cima pra não grudar, porque quando a gente põe o creme de leite, cê vê que ele já seca com uma velocidade bem menos, bem reduzida e fica cremosão assim, ó. Então, a gente faz isso pra quê? Pra não queimar o fundo, tá? Olha, ó, como tá bonito. Agora, eu vou fazer o seguinte, essa receita não é aquela receita pra você desligar e já comer. Cê vai desligar, deixar cinco minutinhos e depois você vai comer, tá? Então, aqui ó, vou desligar o fogo. Deixa eu tirar aqui que o negócio tá quente mesmo. Afastei, aí a gente vem com mussarela. Eu vou deixar essa mussarela por cima pra ela derreter e fazer aquele chinelão. Chinelão de de mussarela. Aí cê vem aqui ó, cebolinha por cima. Agora a gente vai servir, eu vou deixar aqui cinco minutinhos só e já volto pra servir pra vocês, só esperar essa mussarela derreter um pouco, tá? Olha, meus amores, agora sim, hein? Agora virou aquele queijão bonito que a gente gosta, a gente vem ó, olha gente, isso aqui é sucesso, olha. É disso que eu falo pra vocês, gente, olha. Vem comigo que isso aqui ó, ai meu Deus, como diz o Giovanni do acordeon, é só o ouro, meu filho, ó. Meu Deus, precisa de mais nada, cê viu o tantinho de sal que nós colocamos? Ficou perfeito, gente. Façam, porque a receita é top, meus amores, não esqueçam de clicar no like, de compartilhar com seus familiares e amigos, seu Facebook, Instagram e WhatsApp. Eu sou Luciana Mirihadi e foi uma honra ter vocês comigo até agora. Não sai daí não, que ainda tem uma palavrinha de Deus que é a pitadinha do evangelho pra abençoar você, a sua família e o seu lar. E o beijo de hoje é para Maria Cida de São José dos Campos. Maria Cidó, beijo no seu coração, Deus abençoe poderosamente você, a sua família e o seu lar. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim, é Josué um nove. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não desespere nem desanime, pois o senhor, o seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Meu amor, quer uma promessa mais iluminada do que essa? O senhor, o seu Deus, ele tá prometendo que vai estar com você por onde quer que você andar. Tá falando que vai ser fácil? Não. Tá falando que não vai ter obstáculo? Não. Mas tá falando que você tá andando com o sobrenatural o tempo todo, que os milagres podem acontecer na sua vida a todos os momentos. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, ó, que é esse aqui, é um antepasso de berinjela, hum, que faz o maior sucesso aqui nas nossas festas.